Ai, caralho, é tropa gatão, tem que expressar, simplesmente, é muito grata, totalmente, toda turbinada, tudo sente, não tem nada, sai da área dos porém, mas se envolve com os quebrada, então, confessa pra si mesmo, que tu gosta de malar, tu observa, você vem jogando a cinturinha, ela vem quebrando, 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 vem queb Sentido que ela não tem nada Sem a área dos boys, mas se move com os quebrada Então confessa pra si mesmo que não gosta de uma lada E tudo se vai, você vingou com a cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando Vem quebrando, vem, 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 vem quebrando Sufri, mente, é muito cagada Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boys, mas se move com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de uma lada E tudo se vai, você vingou com a cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Tchau, tchau.